Então, não tem como falar que o jazz é ruim, porque... Não. Agora, quando tem... Depende do arranjo, do estilo do compositor, né? Eu gosto muito, por exemplo, do cool jazz, do swing, que tem letra bacana, às vezes tem uma orquestração, tem uma harmonia legal, né? É... O improviso do cool jazz, do próprio bebop também, depende do contexto, né? Até o improviso de bateria pode ser legal, entendeu? Quando ele é bem estruturado, né? Bossa Nova, Bossa Nova tem letras ótimas, tem letras ótimas. Tem letra de mulher que largou, largou também, né? Mas é tratado de uma maneira poética, né? Uma maneira mais... Não é aquele batistaca, né? E também tem uma diversidade de temas. Tem uma diversidade de temas. É uma coisa mais lírica, né? É uma poesia lírica, um gênero lírico, intimista, reflexivo. Não fala assim, eu vou beber, eu beber, eu vou me acabar. Ah, 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 né?